Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um filmaço que acaba de chegar na Netflix e com certeza você vai gostar dele se você gosta de suspense arrepiante. Fronteira Sombria é um thriller psicológico que mergulha profundamente na complexidade da mente humana, explorando temas de culpa, redenção e a luta contra os demônios internos. O filme é estrelado por Utre Marino no papel da protagonista, uma investigadora que deixa a agitação da cidade grande para se embrenhar nas sombrias e densas florestas da fronteira entre a Indonésia e a Malásia. É, já viu que é um filmão, tem aquele suspense forte e é bem arrepiante, né? E se você gosta desse tipo de filme, vem com a gente, mas antes de tudo já se inscreve no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e se puder seja membro do nosso canal, tá? A trama segue a investigadora, cujo nome é revelado ao longo do filme como sendo Aisha. Ela é chamada para investigar uma série de assassinatos grotescos que estão aterrorizando uma pequena comunidade na fronteira. No entanto, ao chegar à região, Aisha se depara não apenas com os horrores das mortes, mas também com as sombras de seu próprio passado. Ela carrega uma história traumática que, à medida que avança a investigação, começa a se entrelaçar com os seus eventos atuais. Nossa, o que será que é bem envolvido do passado dela que está nessa história, né? Esse caso, será que tem alguma familiar dela ou alguém aí que motiva a vingança chamando a atenção dela, né? Esses filmes de suspense sempre tem um enigma que, no final, a gente consegue desvendar, né? E o que vocês acham? Escreve aqui embaixo para a gente, tá? E se você está gostando do nosso vídeo, não esqueça de apertar o dedo no gostei, tá? Muitas pessoas esquecem. É só assim, apertando o dedo no gostei, que vocês mostram para a plataforma que vocês estão gostando do nosso vídeo, tá? Dá o joinha, aperta aí. A Isha interage com os habitantes locais, que são retratados com uma rica profundidade cultural, revelando tradições e superstições que influenciam suas percepções sobre os crimes. Um dos personagens centrais é um jovem chamado Yoga, interpretado por Yoga Pratama, que se torna o assistente de Aisha e ajuda a decifrar os mistérios que cercam as mortes. E também temos o Lukman Sedi, que desempenha o papel de um experiente policial da região que, relutamente, se une a Isha na busca pela verdade. Nossa, muito legal. Alguma coisa está acontecendo. Será que tem um serial killer ali? Ou não? Será que tem alguém mentindo, escondendo alguma coisa? É uma atmosfera muito forte, né? Uma atmosfera temática. A cinematografia do filme é utilizada em as paisagens deslumbrantes, mas opressivas da floresta tropical, criando uma atmosfera de tensão e isolamento. O som e a música são habilmente usados para aumentar a sensação de suspense, com os sons da floresta, que muitas vezes se transformam em uma trilha sonora sinistra. Então você fica ligado no filme do começo ao fim. E a medida que a Isha começa a juntar as peças do quebra-cabeça, ela descobre que os assassinatos estão ligados a eventos do passado que não apenas afetam a comunidade, mas também se conectam diretamente à sua história pessoal. Isso a obriga a confrontar seus próprios fantasmas, traumas não resolvidos que a perseguem, revelando uma luta interna que é tão poderosa quanto a busca extrema por um assassino. Hum, será que algum parente dela? Será que pode ser o pai ou a mãe? O que será que ela estava ouvindo nisso? O que será que tem no passado dela nesse filme, né gente? A gente só vai entendendo, descobrindo. O filme tem muitas cenas bem elaboradas, cenas na floresta, cenas de investigação, eles tentam investigar a todo momento. E também eles podem até acabar desconfiando um do outro, né? O desenvolvimento de personagens é bem forte. E o desenvolvimento de Aisha é um dos pontos altos do filme. Sua transformação de uma investigadora pragmática é focada em resultados a alguém que precisa confrontar sua própria dor e suas complexidades. É retratada de forma sensível e impactante. A interação entre Aisha e Yoga também acrescenta uma camada de complexidade emocional. À medida que eles compartilham experiências e aprendem um com o outro. E através disso eles vão conseguir desvendar cada vez mais coisas. Eles viram parceiros de investigação. E queria saber como que esse Yoga vai lidar conforme os passados da Aisha começam a se unir com a persegação. Será que ele vai acabar desconfiando dela ou não? Vai ser três pessoas investigando aí um assassinato dos assassinos, né? E através disso, será que eles não vão chegar na Aisha também? É muito legal. Aqueles filmes que tem muitos enigmas, que embaralham a nossa mente e a gente fica preso cada vez mais nele, né? Esses filmes de suspense com um ar sombrio são ótimos pra quem gosta do gênero. Fronteira, sombria, não é apenas um mistério policial. É um estudo profundo sobre como os traumas do passado podem moldar nossas vidas e decisões. À medida que a Aisha se aprofunda nos mistérios da floresta e nos assassinatos que a assombram, o filme nos leva a questionar não apenas a verdade sobre o que está acontecendo ao seu redor, mas também a verdade que ela tem evitado confrontar dentro de si mesma. Com atuações brilhantes e uma narrativa envolvente, o filme deixa o espectador na ponta da cadeira do começo ao fim, culminando em uma conclusão surpreendente que ecoa muito além dos eventos na tela. Esse filme com certeza vai passar uma reflexão muito forte para as pessoas que entendem ele, né? E o elenco tá muito bom, né gente? É um filme maravilhoso de suspense, né? É um filme da Indonésia e com certeza você vai gostar se gosta de filmes policiais, aqueles filmes também de suspense que tem muitas emoções, aqueles filmes arrepiantes. E começamos com o elenco, temos Putri Marino, Yoga Patrama, Luke Mansardi, Yudi Ahmed Tajuddin, Yasuf Malaradika, Kiki Narentra, Siti Fawzia, Mariam Supraba, Sita Nurar Siti, Nicolas Saputra, entre outros que vocês irão gostar das atuações desses atores. Eles entregaram um ótimo papel e com certeza esses protagonistas vocês vão recordar e ver que eles com certeza fez o máximo de realismo possível. Esse filme acabou de chegar na Netflix de 2024 e a classificação para assistir acima de 14 anos de idade, ele tem uma hora e 51 minutos, ele tem muito suspense. Se você gosta do gênero vai amar fronteira sombria, porque é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje, lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada vídeos do momento. E essa playlist vai estar aqui na descrição, é só vocês descerem na descrição, clicarem no vídeo do momento e apertarem reproduzir todos. E após vocês apertarem reproduzir todos, vocês verão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, drama, ficção científica, romance, comédia, documentários. Vai haver séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas. Minisséries com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo no final de semana só, num dia só, conforme o tempo que vocês tiverem também. Vai encontrar lançamento e novidades de todos os streamings. Lançamento e novidades da Netflix, da Google Play, da HBO Max, Amazon Prime, de todos os streamings. É só vocês descerem aqui na nossa playlist e verificar se gostam de alguma indicação. E se vocês gostarem de alguma indicação, a gente pede para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o joinha, o like, e também aperte o dedo no comentário. E deixe um comentário carinhoso para a gente, nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, um coração, algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês. Ou algo sobre a série ou filme que estamos falando, tá bom? E também verifique se você é inscrito no canal. Se ainda não for, já se inscreva no canal, já aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E se estiver assistindo em outra plataforma, onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no curtir, aperta o dedo no compartilhar. E compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no X, no e-mail, na onde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon. E nós deixaremos para vocês aqui alguns links de produtos que tem na Amazon. Se vocês gostarem do preço e gostarem do produto, comprem através do nosso link, que assim vocês estarão ajudando o canal Sobretudo, tá bom, gente? E é isso. O canal Sobretudo fica por aqui. A gente agradece muito a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.